E aí galera, com vocês os anúncios da semana. Cara, tá olhando o que no boletim? Eu tô procurando um pequeno grupo perto da minha casa. Tem na minha casa? Pô, sério? Beleza, vou lá então. Não perca os nossos pequenos grupos. Veja no boletim para encontrar um próximo à sua casa. Qualquer dúvida, só ligar para este número. Dia 30 de junho, das 13 às 17 horas. Vai acontecer aqui na nossa igreja um treinamento de líderes de grupos. Realizado pelo Ministério Internacional, Mães Unidas em Oração. Faça já a sua inscrição nestes números aqui ou no e-mail abaixo. É isso daí. Contamos com a sua participação. Walk to Live. Caminhada e corrida. Você quer se exercitar? Ou apenas passar momentos agradáveis com os amigos? Então, venha para o Walk to Live, que vai ser na Quinta da Boa Vista, dia 7 de julho, a partir das 9 horas da manhã. O encontro vai ser no Portão 2. Não perca! É isso aí. Só para relembrar, vamos nos encontrar no Portão 2, e vai ser às 9 horas da manhã. Não se perca também, por favor. O encontro vai ser no Portão 2, e vai ser no Portão 2, e vai ser na Quinta da Boa Vista. A Quinta da Boa Vista A Norte da Boa Vista Música Eu que vou na festa da roça! Ah, perdeu! Ah, não quero mais brincar disso. Eu quero ir na festa da roça também. Tô brincando, cara. Todo mundo pode ir na festa da roça. Inclusive você. Dia 14 de julho. Sábado. A partir das 10 da manhã. Festa da roça! Aqui na Quarta Igreja Batista. É isso aí. Vamos ter barracas. Da roça! Salgados. Da roça! Doces. Da roça! Churrasco. Da roça! Caldo verde! Da roça! E muito mais na nossa festa. Da roça! Vocês não podem perder! Música A Quarta Igreja diverte. Festa na roça faz bem à saúde. Uma mala vez! É isso aí!